O Reino Unido vai expulsar 23 diplomatas identificados como oficiais de inteligência não declarados. A medida é tomada como parte da resposta ao envenenamento de um ex-agente duplo russo no sul da Inglaterra. Em pronunciamento oficial, a primeira-ministra Tereza May afirmou que o Reino Unido considera a Rússia culpada pela tentativa de assassinato de Sergei Skripal. O ex-agente russo colaborou no passado com o serviço de inteligência britânico e foi condenado na Rússia por traição. May estabeleceu o prazo de uma semana para que os diplomatas saiam do território britânico. Legenda Adriana Zanotto